Música Cíostok! Meu nome é Stefan e hoje nós vamos continuar aprendendo os verbos mais usados em frases do dia a dia na Hungria, aumentando assim nosso vocabulário de conversação. Então peguem seus cadernos e anotem os seguintes verbos. Cínálni, cínálni, dolgozni, dolgozni, beszélni, beszélni, mondani, mondani, aludni, aludni, menni, menni, vezetni, vezetni, morodni, 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 vorni, vorni. Muito bem! Use seu tempo livre para estudar e memorizar essa lista de verbos. Juntamente com o vocabulário e os verbos aprendidos nos vídeos anteriores, nós já podemos formar as seguintes frases. Pratique em casa traduzindo essas frases e deixe aqui nos comentários como ficou sua tradução para o húngaro. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!